Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, o Forza Motorsport me deu a oportunidade de testar o jogo antes do lançamento e eu vou abrir aqui. Vamos ver se vai abrir, né? Mano... Nos juntamos em catedrais icônicas da velocidade. Unidos pela paixão. Motivados pela concorrência. Nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado. E descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Boas-vindas ao Forza. Dublado. Tá, que jogo. Já chega no lançamento, antes do lançamento, né? Já dublado, cara. É uma franquia braba, né, cara? Braba, não tem como não. Tá lindíssimo até agora. Tô muito feliz de poder ter a oportunidade de ganhar o jogo antes do lançamento. Meu canal não é grande, né? E receber um e-mail, assim, do pessoal. O pessoal procurou meu e-mail, nem entrei em contato com ninguém. Eu vou jogar aqui durante uma hora. Aí eu vou gravar mais depois, né? Eu não posso postar no dia que eu estou gravando aqui, porque é bem antes do lançamento. Eu sabia que essa parte aqui, ó... Essa parte aqui era tipo uma... É tipo uma demo, né? Só que agora eu já vou poder controlar o carro. Maple Valley é a pista perfeita para colocar o novo Corvette Ray no seu ritmo. Não é uma corrida, mas você vai ter companhia. Então fique de olho no trânsito. Será que ele vai pegar minhas configurações do controle do Forza Motorsport? A linha de corrida é o seu caminho ideal na pista. Quando estiver azul, acelere. Quando estiver vermelha, pise no freio. Opa, já estou com a embreagem ativada aqui, ó... Só que ele está com o câmbio automático. Deixa eu ver como é que troca a tela aqui. Será que é o Select ainda? Break antes da curva, passe por ela e acelere ao sair. Ah, não. Está no automático ainda, né? Essa parte de introdução. Agora a gente entra na parte de configurações. Essa câmera aqui eu gosto. Mas essa outra aqui é muito legal, hein? Essa aqui é boa. Ela parece a câmera atual, só que um pouco mais afastada. Está muito automático, tá? Acho que até um pouco da direção aqui está automática. Muito boa a movimentação do carro. A física está um pouco diferente. O carro parece que está mais grudado. E a movimentação do carro é bem tranquila. Ele está com assistência de freio ativada. Ele está freando aqui para mim. E a minha configuração aqui de controle está desconfigurada, né? Eu fui apertar aqui para reduzir a marcha. Na verdade, eu apertei o freio de mão. Meu Deus, o carro está muito... Ele está muito seguro aqui, né? Dá para acelerar mais. Isso aqui não é uma corrida, né? Isso aqui é só uma apresentação mesmo. O jogo está lindo, cara. Está lindo, está lindo. Parece um Forza Horizon 5, só que em circuito fechado, né? Isso aqui não é de mundo aberto, mas a física está muito boa. Dá para sentir o peso do carro. E mais feedback no controle ainda. Esse é um gostinho de uma sessão de treino típica com trânsito leve. Agora vamos ver como são as voltas finais de uma corrida de resistência contra a concorrência completa. Próxima parada, Hakone Japão. Rapaz, eu já quero desligar tudo, cara. Já quero desligar tudo. Tem que terminar essa introdução aqui, né? Para a gente... Para liberar aquela parte onde a gente vê tudo. Muitas voltas ficarão para trás. Só faltam mais algumas. Só mais um pit-stop para renovar os pneus. E você vai estar em uma ótima posição para o impulso final. A pista está livre à esquerda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Ivar está bem lento, né? Que ele está no modo automático aqui, direção. A direção está um pouco assistida. Freio automático também, ó. Segurando muito o carro para mim no freio aqui. Mas a física, cara, é tipo assim... É a pegada do Forza, né? Eles não vão mexer nisso aqui. O que é o que faz o jogo... Faz o jogo ser tão popular, né? É a física. Não adianta o jogo ser muito bonitão. Ter vários recursos. E não ter uma física agradável. E a física dele continua sendo muito agradável no controle, tá? Para quem tem dúvidas. Eu estou sentindo o carro grudado no chão. Acho que é por causa das assistências, né? Está tudo ligado aqui também, né? Então... Só vou saber na real mesmo. Na hora que eu poder desligar todas as assistências aqui. Mas... Vamos esperar a corrida terminar aqui, né? Estou em... São 20 voltas aqui. Está na volta 19. Eu vi que tem umas corridas que tem até 30 voltas, né? Vai ser interessante. Eu acho que o modo online está liberado aqui para mim. Eu acho que eu vou poder jogar com outros jogadores que estão tendo a oportunidade de testar o jogo. Eu achei que eu ia receber uma mensagem da Xbox. Eu acho que o LG Games recebeu uma mensagem do Xbox. Só que a mensagem que eu recebi foi do pessoal do Forza mesmo. Só que na área de... De marketing, né? Uma empresa que eles contratou o BR lá. Para... Para mim fazer o review. Aí quem faz o review tem o direito de testar o jogo antes do lançamento, né? Achei isso muito bom. Porque já dá para adiantar alguma coisinha, né? Cara, eu estou muito feliz, mano. Não tem nem palavras porque é... Nossa, é muito bom. Nossa, eu estou em segundo. Se eu passar esse cara aqui já vai para primeiro. Cara, quanto tempo... A gente ficou seis anos esperando isso aqui, hein, velho? Seis anos. Gostei muito da movimentação da câmera. Aquela suavidade. Sai daí. Vamos terminar logo isso aqui. Muito suave a movimentação. Gostei dessa pista aqui. Cheia de curva de alta, né? Muito bom. Depois eu vou olhar como é que está a minha configuração de gráfico, tá? Que eu nem mexi. Você terminou no pódio. É fantástico. De voltas abertas de treino a emocionantes confrontos nas corridas. Essa é apenas uma pequena amostra do que está por vir. Tudo pronto para começar sua jornada no alto. Bora, mulher. Libera o trem aí. Deixa eu mexer nas configurações. Mano, que top, cara. Estou muito feliz. Vamos nos equipar para sua nova carreira nas corridas. Você pode voltar mais tarde para tentar outra coisa ou dar uma olhada nas novidades. Mesma pegada do set, né? As roupinhas. Pô, essa aqui é bonita, hein? Me lembrou da Mercedes. Gostei daquela. Ah, isso aqui é para quem é VIP, ó. Para quem é VIP, tem essas exclusivas aqui, ó. Acho que eu vou pegar o do VIP. Vou pegar isso aqui. A jornada de um carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar um carro para além de suas limitações, como encontrar aquele décimo de segundo extra e, no processo, criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. A jornada do seu carro começa aqui. Para virar um campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus oponentes antes de disputar cada centímetro. Roda, roda, no dia da corrida. Temos alguns carros para você escolher nessa primeira série. Todos são um ótimo ponto de partida para sua montagem. Então escolha o que gostar. Isto é um primeiro passo importante para todas as equipes da Copa dos Construtores. Mano, eu vi os caras andando de Subaru com rondinha, né? Eu sei que muita gente vai querer que eu pegue o Honda, tem esse Subaru aqui. Mas eu vou de Mustang, porque eu acho que esse carro aqui vai ser melhor de classe A do que esses outros aqui. Esse aqui pode ser até o segundo melhor e esse aqui o terceiro. Mas eu acho que o melhor vai ser o Mustang, porque no 7 ele é bom na classe A. A edição limitada do STI 209 pode ser o maior Subaru de alto desempenho de todos os tempos. Seu motor turbo compacto e sistema de tração nas quatro rodas são perfeitos para uma aceleração épica e um manuseio notável. A impressão minha é que ela falou de Subaru aqui. Ela falou de Subaru, né? Só que ela errou. Aqui você cria a sua melhor experiência de corrida possível, ajustando a dificuldade e o conjunto de regras. À medida da evolução de suas habilidades de corrida, tente aumentar a dificuldade para ganhar mais créditos para comprar outros carros. Ah, isso aqui é a dificuldade do drive-atá. Eu vou... Ah, ela vai até o 8. Vou colocar esse aqui para a gente sentir mais o carro, né? Essa aqui me lembrou muito Forza Motorsport 4, né? Que mostra mais ou menos assim, só que mostrou no mapa, né? Muito legal isso. Eu achei que esse negócio aqui não ia ter, não. Essas faixas aí do lado. Antes da corrida, você precisa completar algumas voltas de treino. É o seu momento de aprender o desenho da pista e se adaptar ao controle do carro. Eu defini um tempo-alvo para a sua volta. Se tiver dificuldades para alcançar o tempo de volta, considere alterar as configurações de dificuldade antes da corrida. Agora, vambora. Deixa eu ver aqui configuração, mano, se a gente já pode mexer aqui. Ó, o meu tá no médio, hein? Por enquanto eu vou deixar nessas configurações aqui de vídeo, tá? Aqui, configuração de controle, achei. Tem que apertar o RB. Ó, eu já cliquei aqui para colocar o freio de mão no LB. Reduzir marcha já tá no X. Mano, só isso. Já tá bom demais. O que é isso aqui? É vento. Ah, isso aqui é vento, né? Os pilotos. Beleza. O carro. Dá para não fazer alguma coisa? Combustível e pneu? Tô na carro. Beleza. A tunagem é sobre fazer alterações incrementais na configuração de um carro, testá-las na pista e ajustar. Algumas peças de aprimoramento incluem mais opções de tunagem, dando ainda mais controle sobre o desempenho do seu carro. A aceleração de lateral já tá ali. Não vou baixar muito a pressão do pneu, tá? Vou deixar aqui... Nós temos aqui a escala de marcha que já tá padrão, né? E tá boa a escala de marcha desse carro, hein? Parte de alinhamento não dá para a gente mexer, né? Porque ele tá sem suspensão. Barra estabilizadora também não tem como mexer. Nem molas, nem amortecedores. Suspensão também não. Aerodinâmica. Beleza. Cara, tá muito bonito porque tem um gráfico ali do lado, né? Dá para a gente saber o que a gente tá mexendo aqui. Volante? Interessante isso aqui, hein? Era isso aqui que eu queria que os caras olhassem, né, velho? Os caras ganham o jogo e não mexem em nada. Tem a dificuldade de configuração que a gente olhou. Vamos iniciar aqui. O treino é a parte fundamental de qualquer evento. É nele que aprimora suas habilidades com a última montagem na pista onde vai correr. Ao treinar, você ganha créditos e nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência antes da corrida. Cara, não mexi nas assistências, né? Pera aí. Linha de segurança. Aqui que tá as assistências. Apenas treinagem. Freio, vou desligar para ver como é que funciona. Acelerador. Sem assistência, né? Direção, simulação. Permite a direção manual até o pitch. Interessante isso, hein? Controle de tração. Desligado. Ah, olha, tem. Tem um controle de tração esportivo, ligado, esportivo e desligado. Hum. A gente tem nível de controle de tração. Os caras não falaram disso aqui, né, velho? Controle de estabilidade, câmbio manual com embreagem. O que que é isso aqui? Beleza. Vamos lá. Vamos ver agora que eu reduzi a marcha ali. Ah, ela tem uma certa demora. Acho que é por causa da transmissão desse carro. Agora eu tô sentindo o bicho, viu? Agora eu tô sentindo o bicho. Deixa eu mudar a câmera aqui. Deixar isso aqui. Rapaz. Agora sim, velho. Tá arisco o bichão agora, viu? Bichão tá arisco. Depois eu vou ver na configuração de câmera como é que tá essa movimentação aqui. Saiu da pista, ó. Sem penalidade. Nossa, agora o bicho ficou pesado. Agora o carro ficou pesado a entrada do box ali. Tem alguma coisa aqui e a embreagem tá diferente, tá? Na hora que eu passei a marcha... Deixa eu ver se eu tenho que segurar aqui. Mano, eu não tô entendendo. Tem alguma coisa errada aqui. Deve ser minha configuração. Deve ser minha configuração. Porque eu tô apertando a embreagem. Ah, isso aqui não é embreagem não, pô. Aumentar a marcha é reduzir a embreagem. Botão A. Isso. Aumentar, reduzir, botão... Ah, tá. Tava errado aqui, mano. Eu... Tem alguma coisa errada aqui. Pera aí, pera aí. Ah, agora sim. Caraca, velho. Deixa eu ver. Isso aqui é a embreagem? Beleza. Vamos lá. Tá diferente, hein? Tá diferente, ó. Tá diferente, cara. Eu não entendi ainda, não. Isso aqui é a embreagem, ó. Ah! Ah, a embreagem aqui vai exigir alguma coisa pra eu fazer nela. Pera aí, pera aí. Vamos ver se eu tenho que chegar numa velocidade ideal. Vixe, será que eu tenho que apertar, quer ver? Segurar a embreagem, trocar... Não. Não entendi como é que troca aqui a marcha ainda. Não é daquele esquema do... Do... Ó, esse aqui é a embreagem, ó. Botão A. Será que eu tenho que tirar o dedo do acelerador? Ah... Tenho que tirar o dedo do acelerador, pai. Tenho que tirar o dedo do acelerador pra trocar a marcha. Ixi, aí a galera do volante vai ter uma vantagem, hein? Porque o pessoal do volante passava mal na questão de troca de marcha. Ah, interessante, cara. Eu vi um pessoal comentando sobre isso no fórum. Que... Ah, tem que tirar... Mas, cara, no Fórmula 1 e no Gran Turismo, Acho que eu não tirava o dedo do acelerador, não. Então tá mais simulador aqui, viu? Eu queria ver o freio, como é que tá aqui também. Mas eu tenho que cumprir alguns objetivos aqui, hein? Eu tenho que cumprir alguns objetivos. Ó, quer ver? Tá vendo que eu tirei o dedo do acelerador? Agora eu não sei qual a velocidade certa. A gente vai ter que descobrir isso com o tempo. Voltas de treino obrigatórias completadas. Ótimo. Se quiser, pode terminar os treinos a qualquer momento Ou continuar executando voltas completas Até que a sessão atinja o tempo limitado. Eu tenho que completar 1 minuto e 4, né? Já tô pegando a manha aqui da transmissão. Tô pegando a manha já. Nossa, o carro tá pesado. Você sente o carro pesado. Vamos ver se eu consigo fazer 1 e 4. Aqui eu fiz 1 e 6. O pessoal que é viciado deve estar olhando assim. Meu Deus. Pera aí, tio. Pera aí. Pera aí, pô. Ué, o carro não dá pra me fazer aquela curva ali lado a lado. Não, ué. Que isso? Oxi. Você quer entrar onde aí? Magnussen. Ó, vamos lá. Eu errei ali, hein? A troca de marcha. Deixa eu ver se eu vou completar aqui. É 1 minuto e 4. 1, 2, 3. Ixi. Não, vamos melhorar essa volta aí. Tá vergonhante isso aqui. Eu coloquei no nível difícil, né? A ginástica mental. Vou ter que treinar, velho. Essa troca de marcha aqui tá diferente. Cara, e tipo assim, pode subir na Zebra de boa. O nível de aderência melhorou, tá? O nível de aderência melhorou. Eu tô sentindo o carro mais grudado. Olha. No 7 era um pouco mais... É... O carro era um pouco mais arisco, né? Mas aqui tá mais grudado. Tá mais grudado. Eu acho que eu não vou conseguir completar isso, não. Tô errando muito na troca de marcha. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que a pista é pequena. Eu tenho que me acostumar. Essa troca de marcha aqui não tem nada a ver com a do Horizon. Ó, fiz um em 4. Não, tem que ser um 4.13. Eu fiz um 4.7. Aí, ó. Ixi, eu vou ter que... Vai demorar pra me acostumar. Porque é diferente do Horizon do Motorsport. Tem que jogar, ó. Tem que jogar a marcha. Eu acho que a redução pode ser de boa. A redução de marcha é de boa. Será que o Subaru ia virar mais? Acho que o Subaru ia virar mais, hein? Essa suavidade na movimentação do carro nesse jogo aqui é sensacional, velho. Sensacional. Aquele erro que eu cometi ali no começo... Ele tem uma... Uma demora na troca de marcha, mano. Vai, vai. 3, 3, 3. Beleza. Completei aqui. Atingimos nossa meta de tempo na última volta. Foi um ótimo. Agora é hora de correr. A pista tá cheia hoje pro primeiro evento. Tempo de sobra pra avaliar outros competidores antes da corrida. Isso aqui vão ser meus amigos, né? Porque o jogo vai estar sempre online. Então a roupa que você estiver usando, o carro, o design no carro sempre vai aparecer. Isso aqui é muito, muito interessante. Vamos correr. Tipo, eu acho que o motor Sport 5. Antes de iniciar a corrida eu posso ficar acelerando igual o Malu. Bora. Ah, ó. Eu tenho que tirar um pouquinho o dedo do acelerador aqui antes de trocar a marcha, tá? Não dá pra trocar a marcha acelerando tudo de uma vez, não. Bora, bora, bora. Vamos lá. É 1 minuto e 4 aqui nessa pista, né? Esse carro aqui. E ó lá, ó lá, ó lá. Segura. Os carrinhos aqui. Mano, a aderência tá brava, viu? Esse, assim, tá melhor do que um Mustang do Forza Motorsport 7? Tá. Tá mais de boa. Tô acelerando tudo aqui e ele não sai. Só que, mano, o carrinho tá pesado. Tá pesado. O som tá muito massa. Eu não sei como você tá ouvindo aí, mas no meu headset aqui tá um gravo danado. Gostei muito do som do carro. Eu coloquei uma quantidade de combustível baixa, né? Acertei a troca de marcha aqui, hein? Tem que pegar o timing dessa troca de marcha. Eu queria ver o freio aqui, cara, mas eu vou ver se tem como entrar no modo rivais pra gente ver a questão do freio, tá? Eu só tô encostando o dedinho aqui no freio. A linha de traçada é parecida com a do 7, né? Porque, eu falo assim, porque o Horizon 5... Ah, eu fui testar aqui. Redução de marcha acelerando também não pode, não. Não pode, não, tá? A linha de traçada do Horizon 5 é a mesma, né? O design aqui é o mesmo. É novo. Só que ela vai atrás do carro, essa linha aqui. Aí, do Horizon, é... Ela vai só até a frente do carro. Interessante, interessante. Cara, que top, mano. Eu tô testando o jogo... É uma franquia que eu sou fã, né? O nosso canal é focado no Forza. A gente traz outros jogos, mas a gente curte muito. Combustível pra 3 voltas. Ele avisou ali. Quase que eu perco o controle aqui. Ixi, é bem. É bem um Veloster. Tô virando quanto? Tô em 4? Vamos lá, né? Combustível pra 3 voltas. Mas eu tenho que economizar, hein? Não vou pisar demais, não. Quando eu for pro Horizon 5 e ter que voltar de novo a forma diferente de trocar a marcha, né? Porque aqui tá mais real, né? Olha, eu acredito que o volante vai tá muito competitivo aqui no motor esporte novo. Principalmente por conta desse... Desse esquema agora de ter que tirar o pé do acelerador pra trocar a marcha. Porque, velho, no controle era muito fácil, né? Nós só segurava o acelerador aqui e marcha. Agora no volante, o cara... Mano, o cara tinha que fazer o maior trampo, né? Pisar na embreagem. Passar a marcha, soltar a embreagem. Agora... Vai ser doideira. É... É isso que eu queria, ó. No Gran Turismo. Um jogo que, tipo assim, o cara casual tá na câmera dele externa aqui, jogando de boa. E o cara que é... Que joga no volante, ele tá na câmera dele lá, interna, de boa e competitivo. E tem como mexer nas configurações de câmera tudo aqui, né? Igual o Horizon, a profundidade e tudo. E eu tenho que melhorar o gráfico, tá? O meu tá no médio, dá pra melhorar mais ainda. Acho que é o padrão que veio, né? No jogo. Nossa, tá muito... Muito bom pra dirigir. Muito bom. Tipo assim, você que joga o Motor Sport 7, o Horizon 5, você vai vir pra cá, você só não vai perceber muita diferença, uma diferença muito grande não, tá? Vai ser muito familiar, muito bom. A pegada do carro tá diferente e tá muito, muito boa. Bom trabalho, viu? Ó, virei 1 e 3, doido. Aqui dá pra virar 59. Ah, é classe B o carro, moço. Pô, velho, classe B era o Honda, pai. Classe B era o Honda, tá? Tá chique, cara. Tá muito chique, muito imersivo. Toma cuidado com a questão dos compostos de pneus e combustível, principalmente. Largura de pneu, beleza. Tamanho do aro. Baixa estabilizadora, finalmente, o volante do motor. Tudo pronto pro nosso próximo evento. Entre cada evento, você tem a chance de aprimorar seu carro. Use os pontos de carro que você ganhou pra trocar por novas peças que melhoram o seu desempenho. Novas peças serão desbloqueadas à medida que o seu carro sobe de nível ao longo da série. Tá vendo ali que o meu carro tá classe B, 568. E essa classe aqui, o limite dela é 600. Então, eu posso fazer algumas alterações aqui no desempenho. Subir o seu carro de nível lhe rende pontos de carro ou PC. E com eles, você consegue instalar as melhores atualizações de desempenho. Experimente com diferentes partes. Se uma peça não te entregar os resultados que procurava, remova ela e, em seguida, utilize o PC reembolsado pra outra coisa. Não há dois carros iguais. Cada um tem seu próprio conjunto único de peças. À medida que o carro sobe de nível, novas categorias de peças são desbloqueadas. A instalação de peças vai mudar o desempenho do carro e o número ID vai ser recalculado para refletir essa mudança. O ID de um carro é determinado pelo seu nível de desempenho. Quanto mais rápido o carro, maior o número de ID. A classe do carro corresponde a um intervalo de ID especificado. Cada evento vai ter uma classe de carro e um limite de ID que precisamos respeitar pra competir. A medida que construímos, fique sempre de olho no equilíbrio entre potência e direção. O excesso de investimento em qualquer área pode prejudicar a nossa competitividade. Faça experimentos para encontrar a construção certa pra você. A atualização rápida instalará peças e te montará um carro com um desempenho equilibrado. Este é um resumo de como o desempenho do seu carro vai mudar quando instalarmos as peças pra você. Pô, eu não queria atualizar automático não, mas vou colocar, vai. Agora que temos algumas peças novas instaladas, vamos pro nosso próximo evento. Essa montagem parece boa. Vamos pra modelo. Mudar uma assistência de direção de cada vez é a melhor maneira de entender como cada uma afeta o controle do carro. Quando estiver nas voltas de treino necessárias, vá até o limite dessa nova montagem pra atingir o tempo alvo da volta. Ao treinar, você verá segmentos de pistas selecionados importantes para fazer tempos de volta mais rápidos. Seu tempo é registrado nos segmentos importantes e quando melhora um tempo, recebe um bônus de progressão de carro. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Isso aqui parece tipo uma área de velocidade, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A entradinha do box dessa pista aqui é uma loucura no modo online, viu? Beleza, vamos lá. A gente tem que completar três voltas, um minuto e seis. Nossa, errei de novo. Esqueci da troca de marcha. Forza Horizon 6. Vai ter que colocar esse tipo de marcha aqui, né? É porque a base deles é o Forza Tech, né? Nossa, o carro freou muito mal. Friou muito mal. Tem que ter paciência, mano. Esse carro aqui, olha, eu tô na classe B, eu achava que era classe A, velho. Acho que pra esse carro aqui não é muito interessante, não. Cada circuito apresenta segmentos que podemos usar pra avaliar seu desempenho geral na volta. Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes. Como que acabou de concluir? Pra ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem. Experimente onde fear ou quando acelerar e encontre sua linha de corrida perfeita pra reduzir preciosos segundos do tempo de volta. Muito top. Até que, enfim, né? Um engenheiro conversando com a gente no meio da corrida, né? Só vou trocar a marcha aqui do jeito certo, ó. Eu tiro o dedo do acelerador, aí eu acelero devagar. Aqui tem que frear bem, né? Será que o ponta-ataco vai funcionar agora com o carro velho, né? Esse carro aqui não deve precisar fazer ponta-ataco, né? Talvez sim. Já tô começando a pegar a manha do gamer, hein? Do gamer. Olha só você! Esse foi o seu tempo mais rápido pra esse segmento nessa sessão. Continue assim e certamente vamos chegar ao resultado que buscamos hoje. Muito top, muito top, muito imersivo. E o que que é isso? O bagulho tá vermelho ali, pô! Ih, rapaz, eu perdi tempo ali. Eu deixei esticar bem a marcha. Olha que da hora, tem outro cara ali, vai treinar agora. Mano, você não pode entrar na minha frente assim, não. Dou uma égua. O cara meteu o louco ali, pô! Ai, o cara cagou na minha volta. Perdi um 30 milésimos. Meu carro já tá no nível 7. Bora acelerar tudo de uma vez aqui. Chama! Já entra milhão aqui, já adianta a frenagem aqui, ó. Vai, 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 vai. Acelera tudo. Ô, mano, tá com uma aderência absurda. Tá com uma aderência muito boa. Bom trabalho no treino. Agora vem a corrida. Bora pra corrida. Essa pista aqui é chapa. Peraí, que vacilo. Por que que eu peguei esse carro, cara? O Honda Civic... Mano, pega o Honda. Pega o Honda. Beleza, vamos ver aqui, ó. Combustível e pneu, como é que tá. Olha só, a pista é de 4 voltas e tem combustível pra 13 voltas, né? Então o carro tá pesado. Então vamos diminuir aqui. Vou colocar pra 5 voltas, né? Um pouquinho pra garantir. Mano, lembrando que eu não mexi na configuração de vídeo ainda, tá? Eu só coloquei o jogo e mandei iniciar. Eu jogo na 3070. Com certeza dá pra melhorar muito a questão do gráfico do jogo, né? Vamos lá. Nossa, acho que eu estraguei a transmissão. Tenho quase certeza que eu estraguei a transmissão. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui eu estraguei. Não pode reduzir assim, não. Olha lá, ó. Transmissão 1.9 de dano. Aqui é a telemetria, né? Aperta o botão pra baixo, você ativa a telemetria. Aí você pode ver todas as informações. O carro tá com dano simulação. Acho que a minha maior dificuldade que eu tô tendo aqui é a questão da transmissão do carro, tá? Eu vou ter que me acostumar a uma troca de marcha um pouco mais lenta em comparação ao Forza Horizon, Motor Sport 7 e tal. Fórmula 1 também, né? Que a gente só aperta lá de uma vez. Aqui tá um pouco diferente. Vamos ver se eu vou perder muito tempo aqui com esse problema que eu tenho. Olha, eu ganhei... A penalidade total de tempo foi de meio segundo. Ganhei meio segundo ali de penalidade. Mas vamos lá, vamos embora. Ó. Deixa eu ver. Ah, não estraguei. Mano, difícil, viu? Essa redução que eu fiz aqui agora, certeza que deu dano. Deu 2.9. Porque é uma redução que a gente faz no Horizon, no Forza Motorsport. Não pode reduzir mais de uma vez. É rápido, né? A redução rápida é nem subir a marcha muito rápido. Porque vai dar dano. E agora, quanto mais as odds que eu tô dando aqui, pior tá ficando o carro, né? Principalmente a transmissão dele. Se as corridas... Eu não sei se todas vão ser com modo simulação de dano. Se for... Meu irmão... Pessoal aí que gosta de jogar com cubo manual e embreagem vai ter que se acostumar a uma nova forma de troca de marcha, tá? Vou ativar a telemetria aqui de novo, ó. Vamos lá, vamos trocar a marcha aqui. Tem que dar a horinha. Na hora que acostumar é da horinha, velho. Galera do volante vai ter uma vantagem boa agora, né? Até eu me acostumar... Vou ter que colocar o Horizon 5 câmbio manual apenas. Porque, velho... Tipo assim, você sai daqui e vai pro Horizon, a troca de marcha tá totalmente diferente. O freio eu acho que tá parecido com o do Motorsport 7, tá? Só que você tem uma suavidade melhor. Gostei da suavidade do freio. Nossa, ainda bem que o carro aqui tá encostando. No oponente, mesmo estando com a transmissão ferrada, né? Ó, soltou o acelerador e joga a marcha, ó. Errei. 3.9 de dano. Meu Deus, velho. É difícil. É difícil. Não é fácil. Eu tenho certeza que nessas últimas corridas que eu fiz aqui, eu pipoquei a transmissão do carro. Nas três corridas. Foram três, né? Acho que foi três corridas. Com as 5.9 de dano. Eu tenho sorte que eu conheço essa pista aqui. Combustível para apenas uma volta. Estratégia, né? Pra o carro ficar mais leve. Bacana. O combustível influencia no desempenho do carro agora. Por causa do peso, né? Ótimo trabalho. Terminamos em P1. Ó, liberou a embreagem. Sistema de combustível. Molas e amortecedores. Diferencial, boa. Transmissão. Linha. Liberou muita coisa, hein? Só temos mais um evento na série. Vamos lá. Desempenho. Agora sim, eu acho que eu posso mexer aqui, né? Cadê o aero do Forza? Onde é que é que olha isso aqui? Ah, isso aqui é o escapamento. Filtro de... Ah, tá apertado o RB aqui. Conjunto de transmissão aqui. Aerodinâmica. Dá pra não colocar esse aero do Forza, né? Ó, o aero do Forza e o brabo. Vou colocar o aero do Forza, né? Ei, Cris. Tinha que ter mais. O para-choque não tá liberado. Tem que estar no nível 15, né? A gente tá no 13. 5, 8, 9, né? O nosso carro. Transmissão aqui. Vou colocar de corrida, cara. Vou colocar diferencial. Muda alguma coisa ali? No PI? Não. Diferencial de corrida. Linha de transmissão. Deixa eu ver. Ih, mas acabou meu dinheiro, pô. Eu só tenho uns 50, não sei o que ali. Uns 50 CP, né? Eu vou colocar essa peça aqui. É, não dá pra colocar mais nada. Tunagem, né? A pressão de pneu aqui já dá pra mexer. As marchas. Ó, já dá pra mexer aqui, né? A gente tem que testar o carro pra ver como é que ele vai largar. Tem que botar na pista pra ver a questão de escala de marcha. Cadê a aerodinâmica? Vou aumentar um pouco aqui a pressão de dinâmica da traseira pra melhorar a questão da aceleração GS lateral. Vamos lá. Eu mexer no bagulho do vídeo lá, coloquei no ultra, mas eu acho que não... Mano, o carro tá totalmente diferente. Depois eu vou mexer no gráfico do jogo, velho. Eu não manjo muito desses trens, não. Mas pela minha configuração de PC, que eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser olhar, ele tem uma boa configuração. Deixa eu ver. Acertei a troca de marcha. O objetivo aqui é dar três voltas, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, hein? Transmissão. Tem que ficar de olho na transmissão aqui o tempo inteiro, porque eu não sei se a minha troca de marcha tá certa ainda. Essa pista aqui é massa, cara. Tem ela no Assetto Costa Competizione. Então eu conheço bem o traçado dela. Então pra mim é uma pista familiar. No modo online isso aqui vai ser maravilhoso, hein? Vai ser uma loucura. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, não estraguei a transmissão ainda. O carro tá diferente já. Ele já tá bom de entrada de curva. Só de ter colocado essa transmissão. A transmissão não. O aerofólio do Forza já melhorou. Eu acho que deveria ter mais opções de aero, né? Mas fazer o quê? Vamos ver se no futuro eles tragam mais atualizações de aerofólio pra gente. Eu quero ver como é que vai ser, assim. Vou querer aprender com os Pro Players, né? A questão da troca de marcha. Pra gente... Tô olhando toda hora aqui pra ver se tá... Estragando a minha transmissão ou não. Nossa, o pessoal vai empurrar muito pra fora ali, hein? Sessão de treino lotada, hein? Esse carinha aqui não sai da frente, pô. Ó, tomei 40 milésimos ali de punição. Ah, vamo lá. Essa pista é da hora. Nossa, essa curva aqui foi horrorosa. Parecendo o Chris Eczak no volante. Falar mal dele não, porque ele me deu o jogo, né? Falar mal do Chris, não. Ele me deu o jogo. Tem quase uma hora e meia que eu tô testando o jogo aqui já. Nossa, ficou muito bom o carro agora, velho. Dá água pro vinho. Agora eu coloquei... Ah, ele fez a configuração automática, né? Lá no começo ele fez a configuração automática do meu carro e ele colocou freio. Carro classe B não precisa de freio, não, velho. Na real, a maioria dos carros aqui do Fusa não precisa, a não ser agora. Já liberou peça pro carro, né? Bichão ficou bom de manobra. Aqui eu melhorei, ó. Eu acho que eu estraguei a transmissão. Eu tô com... Com medo... Ah, aqui eu estraguei ela. Tô com medo de olhar. Eu vou olhar, eu estraguei ela, certeza. Não! Nossa, essa curva foi horrorosa, hein? Horrorosa essa curva aí. Vai melhorar isso aí. Quase que eu saio de novo pra fora. Vamos lá. Menino, pra trocar a marcha aqui é mó canseira, cara. Você tem que pensar muito, tá? Essa redução aqui é certeza que estragou. Não estragou. Vamos embora, vamos embora. Acelera. Da hora, mano. Esse modo de treino aqui. Pode subir na zebra, né? No sete não pode subir, por exemplo, uma parte do carro de lado de fora e outra em cima da zebra. No sete não pode, não. Eita. Bati o carro ali, doido. Ó, eu fiz 2 e 7 ali, né? A volta rápida. Pelo menos eu achei que isso eu não ia conseguir. Agora falta completar a volta. Olha, eu posso subir bem na zebra, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pode ser bem agressivo na zebra. Não tá aquela coisa de subir na zebra e o carro ficar maluco, sabe? Bora, vira. Essa curva aqui, ela é muito louca, cara. Já essa aqui já é uma curva que o cara tem que ter mais atenção. O freio tá muito bom. Só encostar, cara. Só encostar o dedo no freio. Errei de novo essa curva aqui, meu Deus. Aqui tem que adiantar bem a frenagem. O cara que vai atrapalhar a minha volta rápida, né? As voltas rápidas foram boas. Vamos correr. Mano, eu tô olhando aqui na configuração de marcha. Ele tá marcando aqui 400 km por hora. Que isso? Não, hein. Vamos colocar a máxima dele aqui. De uns 200 e pouco. Vou colocar aqui e depois eu vou trazer dicas aí de tunagem pra galera, tá? Antes de cada corrida, você pode ajustar sua posição de largada. Se cruzar a linha de chegada na primeira, segunda ou terceira posição, você vai receber um bônus de pódio. O tamanho do bônus do pódio depende da sua posição de largada e configurações de dificuldade. Quanto mais você se desafiar, maior será o bônus do pódio. Interessante isso aqui, hein? Então, se eu descer aqui, eu ganho mais dinheiro. Então, eu vou ficar aqui em 14. O bom é que aqui, ó, dá pra ver o tempo que a galera tá virando, né? Na casa de 2 e... Ó, esse aqui virou 2 e 3. Ah, foi eu? Depois eu vou fazer um teste de placa de vídeo, mano. Vou colocar tudo no talo aqui pra mim ver como é que vai ficar. Bora, mustangueira? Ah, dá pra melhorar a primeira marcha, hein, mano? Dá pra melhorar essa primeira marcha aqui, tá? Nossa, e muito, muito. Aumentei a aceleração dele, tá muito boa. Pô, velho, os bots aqui do jogo, meu Deus. Que isso? Olha, rapaz, cuidado aí. Depois eu vou mexer no gráfico, mano. Dá pra melhorar. Minha placa de vídeo dá... consegue. É uma 3070. Tá tudo no alto. É um teste, né? Vamos lá. Na próxima vez que eu for testar ele de novo, vou colocar no gráfico melhor. Mas tá bonito já, né? É porque no Série S ele tá muito mais bonito, certeza. Pô, eu tô jogando a 3070. Que que é isso? No Xbox Série X tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Olha, eu gosto muito agora das corridas noturnas aqui porque não tá aquele breu, sabe? Será que eu estraguei a transmissão? Tô curioso pra ver, velho. Minha preocupação aqui é só na transmissão. Deixa eu ver. Não. Não é possível. Será que eu já peguei a manha? Porque nas últimas corridas, meu Deus. Quase que eu te mato. Quase, meu irmão. Opa. Voltou de lado. Bora. Ah, aquele carro ali que é o brabo, né? Aquele carro ali que é o brabo. Bora. Deixa eu ver. Troca de marcha foi boa. O carro tá com uma aceleração muito boa. Ele tava marcando 400. Esse carro aqui não chega em 400 nunca. Não chega em 400 nunca. Não é porque o carro tá marcando que é 400 km por hora que ele vai chegar nisso. Esse carro aqui na classe B é 290 estourando. E se tiver pista pra isso, né? Por isso que é bom você configurar o carro pra velocidade da pista. Essa pista aqui, eu acho que não dá nem 200 aqui, será? É, naquela reta ali, deve dar uns 250. Aí eu aumento, deixo o carro na casa de 250, eu ganho muita aceleração. Nossa, eu não estraguei? Eu vejo que o esquema aqui é não acelerar na troca de marcha, que é perigoso estragar a transmissão. O bom que nas categorias de corrida vai ser mais de boa pra segurar os carros. Eita, eita, eita. Ó. Eu fiz uma redução aqui de força rorais antiga. Vai danificar. Eu acho mais vantagem usar a transmissão, o câmbio manual. Principalmente por causa da questão da redução de marcha. Aqui, eu acho que principalmente na redução. Ó. Nível 17. Menino, vou falar pra você, viu? Eu escolhi o Mustangueira, mas não sei não, viu, velho. Ih, vou tomar punição aqui, ó. A penalidade total de tempo foi de meio segundo. Última volta, vamos lá. Não é possível. Será que o Super GT tava jogando com o câmbio manual apenas? Porque, mano, ele nem comentou a transmissão do carro. Tá totalmente diferente. Tá totalmente diferente. Não falou nada. Não falou da tunagem. Que já tá disponível aí pra olhar os treinos. A sensação do carro na pista tá muito boa. Adoro quando sobe na zebra e faz esse barulho. E o som do pneu, isso é muito importante. Pra quem não sabe, por exemplo, o Max Verstappen, ele... Quando ele tá no simulador de corrida, ele usa o som do pneu como referência pra saber o nível de aderência do carro na pista. Se ele pode acelerar mais ou não. Ele busca o limite do carro pelo som do pneu, velho. O cara é zica, viu? Porque Verstappen lá é de outro mundo. Anda demais. Nossa, a noite tá muito boa, cara. Não tá aquele breu danado. Achei que eu ia correr em Maple Valley. Eu acho que finalizar nessa corrida aqui já tá bom, né? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Ah, dá pra subir ali naquela zebra. Boa. Olha o combustível. No vermelho. Quem vai jogar no modo simulação? Eu recomendo jogar logo no modo simulação, velho. Pra você acostumar com a... Com a embreagem do carro. Você foi muito bem. P1. Parabéns. Ganhamos nosso primeiro troféu da Copa dos Construtores. É um bom modo de começar a nossa coleção. Cada turnê da Copa dos Construtores contém várias séries de grupos de carros. Cada um com um desafio exclusivo pra superar as pistas e a sua concorrência. Ao completar os passeios, você desbloqueia prêmios exclusivos. Volte sempre, pois novas turnês com novos prêmios são lançados regularmente. Esse aqui tá liberado. Depois vamos fazer esse evento aqui do Golf. Ah, e vai ganhar um Ford GT. Legal, legal. E esse aqui de baixo? Esse aqui tá bloqueado. Esse aqui vai dar um Lexus. Esse aqui vai dar o que? Ah, um dojão ali. Não gosto muito do dojão. Ah, aqui ó. Vai dar um Porschezinho, cara. Que top. Esse aqui... Ah, é aquele que... Ah, esse aqui vai dar um R8. E é do novo, hein? Pô, legal. Esse aqui é a introdução que a gente fez, né? Ah, a gente concluiu a introdução. Mano, eu vou concluir aqui, senão vai ficar muito grande. Depois eu vou mexer nas configurações de vídeo do jogo. Aí depois eu trago mais um episódio desse aqui, né? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Tchau.